Câmara aprova decreto de calamidade pública pelo coronavírus. O projeto segue agora para o Senado. É mais um passo para liberar recursos no enfrentamento à crise. Trabalhadores informais vão receber ajuda mensal de 200 reais pelos próximos três meses. 20 milhões de pessoas que estão no Cadastro Único devem ser atendidas. Socorro também ao setor aéreo. Vão ser adiadas as tarifas pagas pelas companhias e os valores repassados à União pela administração dos aeroportos concedidos. E os juros básicos da economia chegam ao menor patamar da história. A Selic agora está em 3,75% ao ano. Hoje é quinta-feira, 19 de março. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 46 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O decreto presidencial que estabelece estado de calamidade pública no Brasil por conta do novo coronavírus foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Nós vamos direto ao Palácio do Planalto. Glauco de Queiroz tem as informações para a gente. Oi, Glauco. Bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, esse pedido de instalação de estado de calamidade pública apresentado pelo governo foi, como você disse, aprovado ontem em plenário na Câmara dos Deputados que criou, além disso, uma comissão mista formada por seis senadores e seis deputados para acompanhar junto ao Ministério da Economia todos esses gastos e também as ações de combate à epidemia do novo coronavírus. O estado de calamidade pública aí vai permitir que o governo gaste mais do que o previsto na meta fiscal para este ano, que, segundo o orçamento, é de um déficit de R$ 124 bilhões. Esse mecanismo vai durar até o dia 31 de dezembro e está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, o texto seguirá agora para o Senado, que já disse que vai votar este tema no início da próxima semana. O próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse durante a semana que a Casa vai dar prioridade para esse assunto. E Alcolumbre, que trabalha em casa desde ontem, quando foi testado positivo para o novo coronavírus. Já o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda hoje aqui no Palácio do Planalto. De manhã, ele se reúne com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e, à tarde, tem a agenda com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E, conforme o governo, com essa aprovação do estado de calamidade, vai permitir que o governo gaste mais recursos, principalmente na área de saúde, em ações de combate à epidemia do Covid-19, mas também para minimizar efeitos da crise na economia. Ontem, o presidente e ministros, em entrevista coletiva, falaram sobre esse assunto. Vamos conferir na reportagem. O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional pedido de calamidade pública por causa do coronavírus. Com isso, o Ministério da Economia poderá reavaliar a meta de resultado primário de 2020 e investir mais recursos em outras áreas. Nós temos agora o espaço fiscal. Então, nós temos mais munição. Do ponto de vista de crédito, nós sabemos que podemos ampliar bastante. Do ponto de vista de recursos, agora, podemos gastar mais, primeiro para a saúde, logo depois para atenuar os diversos setores que vão sofrer o impacto. A intenção? Garantia da saúde e emprego para a população brasileira. Um grupo interministerial comandado pela Casa Civil se reúne diariamente para avaliar medidas que estão sendo tomadas pelo governo. O Ministério das Relações Exteriores está auxiliando turistas brasileiros que desejam retornar ao país. O Ministério da Justiça anunciou o fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela. E o Ministério da Infraestrutura destacou ações para minimizar o impacto econômico na aviação civil. O que a gente não quer é ter quebra de empresas e ter descontinuidade na prestação de serviços. Porque depois que a crise passar, aí a gente vai ter a dificuldade, o problema de oferta e isso vai trazer impacto em tarifa. No Palácio, o Ministério da Saúde informou que concluiu a capacitação dos laboratórios centrais dos estados, que poderão passar a fazer os exames para diagnosticar o coronavírus. O esforço está concentrado agora na produção dos kits de testagem. Também será regulamentado o teleatendimento em todo o país. Deveremos ter uma ferramenta bem inovadora para que todo brasileiro possa receber a chamada e ao digitar sinais e sintomas a gente classificar o risco e mantê-lo sistematicamente monitorado. O presidente Jair Bolsonaro pediu que os brasileiros ponham em prática as medidas de prevenção ao coronavírus. O pânico não leva a lugar nenhum. Repito que o momento é de grande preocupação, é de gravidade. Mas devemos evitar que esse clima chegue a nós, adotando essas medidas. E o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Supremo Tribunal Federal anunciaram a criação do Comitê Nacional de Justiça e Controle para enfrentar o novo coronavírus. A intenção é unir esforços para evitar ou encerrar processos judiciais de forma mais rápida. Nesse momento delicado, de fragilidade humana, o sistema de justiça deve mais do que nunca estar em funcionamento para oferecer o amparo institucional necessário à resolução dos litígios. Este momento se fará repetir com toda certeza por mais vezes, não só enquanto perdurar esse problema, bem como por muito tempo, porque a nossa união, o nosso entendimento é que dará o ritmo e o norte que o nosso Brasil precisa. E para proteger os trabalhadores informais, o governo vai destinar um benefício mensal no valor de R$ 200. O auxílio de R$ 200 por mês deve beneficiar entre 15 e 20 milhões de trabalhadores informais e autônomos que estejam em famílias de baixa renda pelos critérios do Cadastro Único. A ideia, segundo o Ministério da Economia, é criar uma plataforma digital para atingir também as pessoas que teriam direito ao benefício, mas que não estão inscritas no Cadio Único. Apenas famílias que não estejam recebendo Bolsa Família, BPC, seguro-desemprego ou benefícios previdenciários vão poder receber o auxílio, que será pago por um período de três meses. A medida vai ter um impacto mensal de R$ 5 bilhões aos cofres públicos, totalizando R$ 15 bilhões ao longo de 90 dias. A ideia, junto com o Ministério da Cidadania, é fazer com que o Cadastro Único seja robustecido por meio de uma plataforma virtual, serão feitos batimentos simples e rápidos, basicamente para se verificar se a pessoa não recebe nenhum benefício social, se ela não está trabalhando no momento, portanto, bases do CNIS, e também se essa pessoa não tem nenhum tipo de outra proteção social. Feito esse batimento, automaticamente ela entra no cadastro e estaria elegível ao benefício, ao auxílio emergencial de R$ 200. A medida será encaminhada para análise do Congresso Nacional. Também foram anunciadas nesta quarta-feira pelo Ministério da Economia outras medidas para combater o desemprego e enfrentar a crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus no país. Entre elas, a implantação do teletrabalho e do banco de horas, a antecipação de férias individuais e coletivas e redução proporcional de salário e jornada de trabalho. Vamos ver agora as medidas econômicas para a manutenção dos empregos no país. O medo de contaminação pelo novo coronavírus está mudando o comportamento das pessoas e, com isso, afetando de forma direta a economia. Este restaurante, por exemplo, servia pratos para 600 pessoas por dia. Agora, o movimento caiu cerca de 40%. Para evitar demissões e até o fechamento, já foram adotadas algumas mudanças. Nós estamos dando férias, reduzindo funcionários de cada setor. Quando esses retornarem, nós vamos dar férias novamente para mais dois e, assim, não tem prejuízo salarial para nenhum. A estratégia agora é investir no delivery, a entrega em casa. Vamos trabalhar sábados e domingos. Todos aceitaram, até porque a gente tem que fazer alguma coisa para sobreviver a essa crise. Para reduzir os impactos da pandemia do novo coronavírus na economia brasileira, o governo federal anunciou uma série de medidas emergenciais. Nos próximos três meses, serão investidos mais de R$ 147 bilhões. Quase R$ 60 bilhões serão destinados para a manutenção de empregos. E para dar um fôlego a mais aos empresários, eles poderão adiar por três meses o depósito do FGTS e o pagamento da parte da União do Simples Nacional. Para as micro e pequenas empresas, serão disponibilizados mais de R$ 5 bilhões em crédito. E nesse período de 90 dias, as contribuições devidas ao Sistema S vão sofrer redução de 50%. Uma economia resiliente, com a parte de fundamentos fiscais no lugar, com a estrutura firme, com reformas estruturantes, ela mantém a resiliência e ela fura essa onda. O Brasil tem condições de atravessar isso, isso é transitório. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu cortar em meio ponto percentual a taxa básica de juros da economia. A Selic passou então para 3,75% ao ano. O Banco Central ressaltou que vai continuar usando todas as medidas para enfrentar a atual crise. E subiu para 428 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil. Vamos ao Rio de Janeiro, Alessandra Lago conta pra gente. Oi, Alessandra. Olá, Renata. É isso mesmo. São 428 casos confirmados e quatro mortes registradas oficialmente. Outros 11.278 casos suspeitos da doença estão em investigação e 1.841 já foram descartados. O Ministério da Saúde divulga essas informações com base em dados repassados pelos estados. As capitais Rio de Janeiro e São Paulo registram casos de transmissão comunitária, ou seja, já não se identifica mais a origem da contaminação. A estratégia do Ministério da Saúde agora é de criar condições para diminuir os danos que o vírus pode causar à população. Isso se dá por meio da prevenção. Por isso, é importante que as pessoas lavem as mãos frequentemente e evitem aglomerações. Renata, e só reforçando, todos os laboratórios públicos de todos os estados e do Distrito Federal estão aptos a realizar o exame para coronavírus. Ao todo, 27 laboratórios centrais de saúde pública foram capacitados para descentralizar o diagnóstico da Covid-19. Renata. Obrigada pelas informações, Alessandra. E os consumidores prejudicados por conta da pandemia do novo coronavírus podem buscar acordo com companhias aéreas e agências de viagens. O novo coronavírus está tirando o sono de muita gente. Mexeu com a economia mundial, mudou padrões de comportamento e ainda está fazendo estragos nos planos dos brasileiros. Esta aposentada estava de malas prontas para ver o nascimento do segundo neto na Austrália. As passagens já estavam marcadas para o início de abril. Quando aconteceu esse surto do coronavírus, eu resolvi entrar em contato com a minha agente de viagem e negociar para adiar a viagem. Porque não tem como viajar agora, eu posso ter problemas para sair do meu país e para entrar na Austrália. Ela e todas as pessoas com passagens e pacotes marcados para os próximos 60 dias têm a possibilidade de remarcar sem custo adicional. A medida vale também para hotéis. Mas é importante lembrar que a remarcação leva em conta fatores como destino, temporada e tarifas. A nossa recomendação diante de uma situação em que o consumidor queira cancelar a sua passagem aérea é buscar primeiro a nossa plataforma consumidor.gov.br, que é a plataforma oficial do governo federal. Nessa plataforma todas as empresas aéreas estão cadastradas. Então esse consumidor pode fazer a sua reclamação. Há um prazo de 10 dias para o retorno, ou seja, essa empresa tem que dar uma solução para o consumidor no prazo de 10 dias. Nós temos um índice de resolução de 80%. Para evitar que a remarcação de passagens e pacotes vire caso de justiça, a recomendação é que haja flexibilidade nas negociações com o consumidor, evitando assim maiores prejuízos tanto para os viajantes como para o setor aéreo e turístico. Ele pode buscar um PROCON também para tentar essa solução amigável. Nós sempre sugerimos uma solução amigável porque ela é boa para os dois lados, ela evita também que esse consumidor leve a demanda ao Poder Judiciário e que a resposta não venha no tempo em que ele espera essa resposta. O Brasil em Dia termina aqui, nos vemos amanhã. Até lá!